Dia sem tensão Ruas livres em qualquer direção Mão e contra a mão Sem tocar o chão Sem ouvir apito e nem confusão Sem pensar por onde eu vou Nem ligar o som, nem sei Que diabos faço aqui devagando avagar Agora o que dizer Agora o que dizer Que ela se foi Foi sorte ou revés Agora o que dizer Agora o que dizer Que ela se foi Sem tocar o chão Sem ouvir apito e nem confusão Sem pensar por onde eu vou Eu só sei que eu a vi sob o sol E a vida sorriu e me tirou para dançar Como um balé Como um lindo balé Mas não pude dizer o que senti Nossas vidas em rumos ou testes vão Tudo é diferente Agora o que dizer Agora o que dizer Agora o que dizer Que ela se foi Foi sorte ou revés Agora o que dizer Que ela se foi Foi sorte ou revés Foi sorte ou revés Agora o que dizer Agora o que dizer Agora o que dizer Ela se foi Ela se foi Então Ela se foi Obrigado.